E eu boto a cara que vou pra toda a terra que quero Eu não vendo ele, barato não, só vendo o cara É bom, agora quando eu trajo a minha tragida que é boa Que é assim, alô, ei, ei, ei Alô, ei, ei, pronto Isso aqui chega a carreira, mas cargo, que eu aí gosto, meus amados Nunca esqueço, não posso esquecer, é bom E eu faço isso, cara, não boto a cela, não tem boi que pôr, ela faz 25 graus Eu pego de roupa, é bom, isso não tem preço Não tem preço não, não é pra vender não Agora eu, quando eu trajei essa galo, vem, vem, vem Aí eu saio correndo, galopando Galope, galopeando aí, é a carreira da nossa, é isso Galope, a torre, os cavalos do gelo Pra pegar a boa e derrubar mesmo Não é isso, cansado Pode ficar, não tem, picaou, não tem o que comprar o meu Só vendo o meu preço, não tô com medo Aí, não há o que memory Aí, não tem, não, tem, não tem. Ah, não é bom Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.